Verifique a classificação indicativa. RAR! Eu não tenho medo de você! Oh, não! Garoto! Garoto! A faca de sua mãe. Ela é sua agora. Pra quê? Um teste. Ela disse não alcançar, não é? Sim, senhor. Então mostre o que sabe. Estou com fome. Arranje, cometa. Por que vamos caçar? Você vai caçar um cerco. Pra qual lado? É a sua casa. Você responde. No sul? Isso foi uma pergunta? Para o sul. Olha ele lá! Espera! Droga! O que ele está fazendo? Agora ele está atento. Só atire! Só atire! Quando disser para atirar. Me desculpe. Não se desculpe. Melhore. Encontre-o. Encontre... Meu arco! Não! Você não está pronto ainda. Para trás! Não! Vai! Vai! Volta! Eu sabia que tinha um estranho nessa floresta Continue em frente Olha, se você devolver meu arco, eu posso te ajudar a lutar Eu tô pronto Você ainda não me deu bom isso Me deu uma chance Você teve sua chance Ah, então me deu outra Então ache o seu Vai atrás, caroto O que você pensa que tá fazendo em Bahá-la? Essa é sua chance Mostra que está pronto Sim, senhor Agora atire Isso É agora Eu vou ter um lar que tá no seu lar Sim, senhor Agora, garoto Faça Saia, mochê Agora Eu Eu sinto muito Eu Seu servo está fugindo Sim, senhor Sim, senhor Eu não acredito que lutamos contra um troll de verde E você congelou quando eu disse para matá-lo É Mas eu podia olhar nos olhos dele Pensei que sua mãe havia ensinado a cançar Mas eu nunca tive que matar antes Bem, estava a hora de aprender Pai, olha Espere, meu guando Relaxe Não pense nele como um animal É apenas um ovo Então, lipe somente Respire e atire Consegui Bom Afaga Não Tem vinho que começou Não posso Eu Eu Não... Agora você está pronto. Pra quê? Um novo começo. Boa parte. Boa parte. Ninguém. Boaz, men. A CIDADE NO BRASIL